Música 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 Ai crianças Bom, gameplay passada a gente estava aqui Vendo o creme do malte do cara aqui Ai cravo E cadê o cara? Lá de volta O meu carro aqui Tá tudo Tudo pro lado de carro Vou fazer o seguinte Achando que isso ai vai bugar Eu vou deixar esse saco de milho aqui no chão Vou pegar Vou pegar Esse posto de combustível aqui do lado Com o posto avançado Música Nosso posto é feito Vamos lá buscar o cara Não, eu quase odio dizer Mas... um pouco mais de trabalho aqui Não paga De vez em quando eu pego esse posto aqui mesmo Música 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 Mas ele vai pegar combustível Aí ó Então pronto cadê meu carro Olha ele aqui Aí se a gente vier aqui Vai ser... Como é que ele... Vai ser mordido Se o bicho vai tá... Vai tá lá dentro né Na época que você não leva o milho Porque não, ele tem que ir ser mordido Tá escrito no código dele aí ó Então Vai ser só pra jogar dinheiro fora E voltar lá e procurar uma coisa que não vai ter Vamos lá falar com o cara Essa aqui é aquela que ele se redime Aí ó Como é que ele tá tentando adicionar Olha lá ó Bora Vamos lá Vamos lá Minha mãe Meu amê Esse cara vomita aí no banco do meu carro Faz isso não meu amigo Por favor Não gosto nem que comam dentro do meu carro Imagina vomitar dentro do meu carro Ah cara, eu não sei se eu posso lidar com isso Aí é só tirar as zumbizadas aqui ó, porque aqui em cima, spawna né O negócio ali, as minas, não funciona, não funciona dentro das bases aqui, dos locais Aí pronto, aí eu vou falar com ele Pode achar que seu pele está inchado Sai dessa, vamos pegar o que procuramos e dá o fora Aqui ó, o saco eu deixei para trás aqui Aí ó Ah, vai falar que a mordilha está feia para você Pipipi, popopo, livro, alto valor Pecinha Pecinha Vamos lá no cara, o que você descobriu? Eu fui mordido Minha vida está feia Vamos para casa, seu peixado Está tudo over Vamos levar você de casa Eu não posso expressar o quanto obrigado eu sou Basicamente vai ser só fazer essa missão dele aqui 200 metros Desce a serra Olha aí Olha aí A casa deles ali ó Aí tem que arranjar uma cura para o cara Você vai falar com algum desses aqui ó, aquele ali ó Fulano vai morrer Procura a morda caçar o cara Vamos lá Calma aí ó Calma aí ó Só se concentra em cuidar de você por agora, ok? Depois 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 Pé inchado Obrigado Obrigado Aí se você tiver oito na base, eles se oferecem a juntar Oito, nove, se oferecem Aí você dá um saco de milho aqui pros caras aqui E fala que vão parar de beber pra sempre só pra Pra Nos medicinais Casa segura Casa segura Casa segura Eu pago alguma coisa aqui dentro Bora lá fazer essa missão também Gosto muito de estar fazendo essas missões à noite não né Mas É o que tem pra hoje Perguntou porque não tem ninguém Até dar um mural aqui E dar uma terminada lá dentro É Pai 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 Pega você e joga lá no meio, tem pra você queimar lá, vai lá pra queimar. Olha o canto selvagem ali ó, mais três. Olha ali ó. Olha ali ó. Oh cara, saco de batata. Certo bem, vai ali ó. Isso parece uma perda de tempo. A mochilinha de oito. Ah, minha filha, sinto muito. Eu não quero sair. Ah, minha filha. Ah, minha filha. Ah, minha filha. Ah, minha filha. Vamos lá pra base. Vamos lá pra base. E chegamos Cara, tá todo Lascado, hein, bicho Pra não falar outra coisa Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Cê vai virar peça Cê em cima Vai também Essa hoje foi bem Custinha mesmo Estilo coisa de porco Gostei, já curte, comenta Compartilha, cê é boa Vou até reparar ela Mas Vamos ficando por aqui Forte amplia isso a todos Ele diz Tchau, criatura